Olá caros clientes e amigos, Fabiano aqui da Vandré Veículos mais uma vez para trazer um vídeo sensacional de um carro muito mais que incrível Prisma 1.4, ano 2016, na cor preta, olha a agressividade desse farol, dá uma olhada Cê é louco hein? Bom, quer comprar esse carro ou qualquer algum outro aqui da loja? 3431 41 42 DDD 35, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Tá aqui ó Prisma 1.4, LT, tá bom? Isso aqui vem com sensor de estacionamento, ó Sensorzinho de estacionamento aqui ó, tá vendo? Show de bola Aí ó Beleza? Sensorzinho de estacionamento Show de bola Vou mostrar para vocês aqui dentro agora, olha que legal Ele já vem completinho com o MyLink, tá vendo? Mas eu vou mostrar melhor para vocês, primeiro eu vou mostrar banco aqui ó Tá vendo? Olha que legal Aqui atrás ó Show de bola hein? Beleza? Aqui você abre o porta-malas ó, beleza? Aí você vem aqui ó, abriu o porta-malas Olha aqui o tamanho do porta-malas Que você tem Gigante mesmo, gigante o porta-malas Aqui Ferramenta Macaco Tudo certinho Step Step também está aqui embaixo Beleza? E o porta-malas gigantesco Do Prisma Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês lá dentro Esse carro é bem interessante Ah, aqui ó Aproveitando a deixa aqui ó Pensou veículos Pensou o André veículos Tá vendo ó 3431-4142 Cambuí-MG Beleza? Então vamos lá Bom, então estou aqui dentro do carro Beleza? Ah, deixa eu Para trás um pouquinho aqui E aí a gente já vai Deixa eu regular aqui o retrovisor Show Entrando no outro carro ali Então ele tem o sensor de estacionamento Na hora que eu chegar próximo do outro carro Vocês já vão ver Vê não, ouvir né? Vocês já vão ouvir O sinal sonoro Beleza? Então vamos lá Tá aqui E tal Vamos chegar aqui perto do outro carro Olha lá Bom Já escutou né? Vou mostrar para vocês aqui agora É O carro em si Tá bom? E Alguns Algumas coisas interessantes Que tem nele aqui Então aqui você tem Desembaçador traseiro Tá bom? Aqui ó Desembaçador traseiro E você tem É Ar Quente Ar frio aqui ó Esse aqui é o ar quente ó No frio No frio agora é da hora Então o ar já está saindo Quentinho aqui ó Você não vai sentir Mas eu estou sentindo E já estou Reportando para vocês aqui Beleza? Arzinho quente Tá? Arzinho condicionado Para o calor Beleza? Aqui o direcionamento De onde você quer Tal, 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 tal Aqui está no Para-brisa Tá bom? Intensidade E aqui para circular O ar Beleza? Aqui a abertura do porta-mais Aqui as travas E lembrando que quando você abre aqui Ele já abre a tampa do Do combustível também Tá bom? Aqui você tem O MyLink Que é esse sistema aqui Original da GM E você tem tudo isso aqui ó AM, FM, USB, auxiliar, Bluetooth Beleza? Então, tranquilo Maravilha Sensacional Câmbio 5 marchas Câmbio 5 marchas Motor 1.4 E é isso Beleza? Aqui você tem o horário Aqui você tem todas as conexões E basicamente é isso Tá bom? Aqui você tem o atendimento Também ó Para Para o Bluetooth Olha lá Não há nenhum Telefone ligado Quer ligar o Bluetooth? Aí passa Você vem aqui e sincroniza Tudo certinho Aqui você tem o painel Classicão GM Né? Desses modelos mais novos Principalmente da linha Onyx Prisma Né? É Sensacional esse painel Eu particularmente gosto muito Então aqui você tem velocidade O maior aqui Aqui você tem o odômetro Né? Ali você tem o nível Aqui ó Você tem nível de combustível Que é esse aqui Pera aí que tá meio fraco aqui Mas você tem nível de combustível E aqui você tem giro Ó Ó Beleza? Giro Ali o que tá indicando ali é cinto Ó Cinto, combustível E farol Beleza? Então basicamente é isso aí É... Você tem também airbag Ó Airbag Dá pra ver aí Airbag ó Vendo aqui Aqui também tem o airbag Passageiro Tá meio escuro Mas tem Aqui você tem o porta-luvas Manual tá ali dentro Do carro E porta-luvas iluminado Né? Show de bola E basicamente é isso Tá bom? Os vidros elétricos é aqui Ó Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ele é iluminado também O vidro elétrico Ó Aí ó Beleza? Então Galera É isso aí Gostou do... Isso aqui é apenas um... Claro né? O farol dele é aqui Ó Quando você... Quando ele tá ligado o farol Ele fica apitando Aí você desligou Ele para Então tá aí galera Aqui o Prisma Ó Travei ele Ele já sobe os vidros Ó Subiu o vidro Beleza? Os dianteiros ele sobe Fechou? Ó Máscara azul Ó Beleza? Do LT 1.4 Vem com a máscara azul Show de bola Então pessoal Esse e outros veículos Você encontra aqui na Vandré Veículos Ó Tem também um primo dele aqui ó Mais curtinho Que é o hatch né? O Onix Tá disponível aqui também Tá bom? E outros veículos Você encontra aqui na Vandré Veículos também Tá bom? Ó Ó Leve pincelada aqui Porque o foco de hoje é Justamente esse daqui Então ele Quando você abre assim ó A chave canivete dele né? Quando você abre o carro Ele abre Ele acende o farol E as lanternas Tá bom? Pra clarear justamente Você tá numa Você tá num estacionamento Você tá em algum lugar Você já vai clareando Beleza? Aí você travou Ele já apaga tudo Beleza? E aqui atrás ó Pra finalizar Você pode também É... Abrir o porta-malas Acionando por aqui Tá bom? Aí você abre aqui ó Fechou? É isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então isso aqui Fica a dica Pra um sedã Sensacional Ano 2016 Prisma LT 1.4 Tá? Completinho Com ar Com direção Com tudo E você pega ele Aqui na Vandré Veículos Nós estamos trabalhando Com financiamentos Passa seus dados Pelo Whatsapp A gente faz a simulação Pra você E manda a proposta Se aceitar O banco aprovar A gente combina a entrada E você vem buscar Esse carrão Ainda hoje Tá bom? Se não der certo esse Tem muitos outros aqui Pra te oferecer São mais de 50 opções Beleza? E nós temos carros De... A partir de 10 mil reais Até 100 mil reais Aqui ó Tá bom? Então Fica a dica aí Lembre-se Pensou o veículo Pensou o Vandré Veículos Vandré Veículos Loja 3 Fica aqui em Cambuí E eu sou o Fabiano Vendedor aqui ó Só falar comigo Meu telefone vai estar Na descrição E se você quiser ligar ó Já liga aqui ó 3431-4142 Lembre-se Pensou o veículo Pensou o Vandré Veículos Vandré Veículos Loja 3 Aqui você pode